Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos falar sobre o teste de hipóteses para médias. Aqui nós temos uma condição para verificar se essas duas médias aqui, dessas notas, se elas são iguais. Então aqui eu já formulei o teste de hipóteses, o H0 colocando aí como o mi da primeira igual ao mi da segunda e na hipótese H1 o mi da primeira é diferente do mi da segunda. Então aqui seria o nosso primeiro grupo, que seria o grupo A e aqui nós temos o nosso grupo B. No grupo A nós temos aqui 13 valores, vou até enumerar aqui, então nós temos aqui 13 valores, enquanto aqui no grupo B nós temos 14 valores. Nessa condição a gente pode trabalhar também com um número diferente para as amostras. Então aqui eu já calculei a média, usando a fórmula da média no próprio Excel, né, ela vai fazer o cálculo desse conjunto de valores, a mesma coisa para esse lado aqui. Aqui também eu já calculei o desvio padrão, usando a função desvipad.a, estou trabalhando com a versão 2010 do Excel, a mesma coisa eu fiz aqui. Aqui, calculei o desvio padrão para esse grupo de valores, a variância também foi calculada e a variância do outro grupo de valores também foi calculada. Então o que vai ser o teste de hipóteses? A gente vai construir aqui, baseado nesses valores, a gente vai aproveitar a própria ferramenta de dados do Excel para fazer isso daí. Então eu venho aqui em dados, vou escolher análise de dados, se isso não estiver habilitado no seu Excel, você vai ter que ir lá em suplementos e buscar esse conjunto aí de soluções. Seria esse aqui ó, suplementos, você vai procurar ali no suplemento do Excel as ferramentas de análise, que são essas ferramentas aqui. E aí ele vai trazer para você, colocando ele habilitado na sua barra de ferramentas. Então é só você selecionar aqui, ferramentas de análise, então ok, ele já vai habilitar para você. Então aqui ele já está habilitado, vou para análise de dados e aqui eu tenho três tipos de teste. T. O teste T, duas amostras em par para médias. Aqui é aquele teste onde você quer verificar se existe uma igualdade após alguma intervenção. Então por exemplo, ele fez uma prova, depois você fez uma determinada intervenção e ele fez a mesma prova novamente. Então você pode verificar se existe igualdade nessas condições. Duas amostras presumindo variâncias equivalentes. Então quer dizer, se isso daqui tivesse variância igual, nós partiríamos para esse teste. Observe que aqui as variâncias são diferentes, então nós vamos partir para esse teste aqui, duas amostras presumindo variâncias diferentes. Vou dar um ok. E aqui ele pergunta quais são os valores que você quer para a variável 1. Então eu vou escolher aqui a partir da nota X e vou colocar os valores. Como eu escolhi nota X, eu venho aqui e seleciono rótulos, porque ele vai considerar que aquele primeiro elemento é um rótulo. Na variável 2 eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar todos esses valores e também já está considerando o rótulo ali. Aqui eu vou trabalhar com um nível de 5%, que seria a região aqui na curva normal. Eu estou trabalhando com 5% porque eu vou ter 2,5% desse lado da distribuição e 2,5% desse lado da distribuição. Por isso que eu escolhi 5%. E aqui eu vou escolher onde eu quero que os meus resultados apareçam. Eu vou escolher aqui, ó, essa célula e a partir daqui ele já vai colocar os resultados para nós. Vou dar um ok. Ele já testou ali trazendo os resultados dessa distribuição. Então aqui ele trouxe para a nota X e nota Y, quais são, qual é a média e a variância e já fez aqui a estatística dela. Então esse stat T seria o que? Seria o T calculado, enquanto que aqui eu tenho o T tabelado. Então vamos observar aqui esses dois valores. Vou até colocar com uma outra cor. Esse é o que foi calculado e esse é o que está tabelado. E aí eu vou observar o seguinte. Se o T observado for menor que menos T tabelado, então eu vou rejeitar a hipótese H0. Se você observar aqui, ó, esse menos 2.27, ele vai ser menor que menos 2.05, porque ele está mais à esquerda da nossa distribuição. Se você observar do outro lado, trabalhando com os valores absolutos, pegando esse T absoluto com esse T absoluto, quer dizer, o valor em módulo, nós vamos também chegar na mesma condição. Aqui nós vamos rejeitar a hipótese H0, sendo que as médias não são iguais. Então só lembrando que você pode até criar aqui uma regrinha, de que forma? Se você pegar ali o seu T observado, então pega esse valor, se ele for menor que o menos T tabelado, menor que menos o T tabelado, ele vai apontar ali se é verdadeiro ou falso. Então é verdadeiro. E se eu pegar o valor absoluto, Então, o valor absoluto de igual ao ABS do T observado, for maior que o absoluto, quando eu falo em absoluto é o valor em módulo, que o T tabelado, também é verdadeiro. Então aqui nós podemos rejeitar a hipótese H0, afirmando que as médias não são iguais. Agora, tem o caso onde nós não temos esses valores. Imagina o seguinte, você só tem a média e o desvio padrão. Você não tem mais a variância e você quer fazer o teste. Você consegue fazer? Consegue, só que você vai ter que fazer na raça. Então como que é o fazer na raça? É usando essa formulinha aqui. Então, essa formulinha nós vamos fazer assim. O nosso T observado, nós vamos calcular de que forma? Ele vai ser igual, eu vou pegar a média de X menos a média de Y. Então a média de X está aqui, menos a média de Y. Vou colocar entre parênteses e vou fazer dividido pela raiz. Então vou colocar aqui, igual a raiz. Estou abrindo parênteses. Observa que aqui é desvio padrão ao quadrado. Desvio padrão ao quadrado é a variância. Então por isso que eu já coloquei aqui a variância. Então eu vou pegar esta variância, vou abrir mais um parênteses e já vou dividir pelo número de valores da primeira turma ali, do X. Então seria 13. mais, vou pegar agora a variância da segunda turma, vou dividir pela quantidade de valores da segunda turma, que é 14. Então aqui nós fechamos esse parênteses, fechamos mais um parênteses e ele vai calcular para nós o T observado. Observa que o valor é o mesmo, 2.27029. E como é que a gente vai chegar no T crítico? O T crítico a gente vai usar a função inversa T no próprio Excel. Então o T crítico, ou T tabelado, aí você escolhe o nome, ele vai ser a função igual igual invi.t probabilidade. Você está trabalhando com 0,05 no total, só que ali você vai ter que entrar com o valor na metade. Ponto e vírgula, graus de liberdade. O que são os graus de liberdade? Você vai pegar a quantidade de valores que você tem para X, mais a quantidade de valores que você tem para Y, como você tem duas variáveis, você vai subtrair 2. Então ele vai ser 13 mais 14 menos 2. Então vai ser 25. E aqui nós temos o valor do T crítico, que é menos 2.05954, que é o mesmo valor que está aqui. Aí você vai falar assim, ah, mas ali deu negativo. Sim, ele trabalha uma tabela, que ali ele está tomando o lado esquerdo da curva, ele não está tomando o lado direito. Se nós fizéssemos o valor do lado direito, nós entraríamos aqui com um valor de alfa positivo. Aqui nós estamos trabalhando com o valor de alfa negativo, que seria do lado esquerdo dessa curva. E está aí o mesmo resultado que nós encontramos usando a função da análise de dados. E aí nós vamos rejeitar a hipótese H0, de forma com que as médias aqui não são iguais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, faz inscrição no canal. E até o próximo vídeo. E aí, E aí